Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Onde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde você mora, aonde você foi morar Agora eu quero ser de fora Yeah, beautiful It's time, it's time, it's time